Vamos manter a calma que a gente consegue levar isso da maneira melhor possível. Agora são 7 horas e 39 minutos, o RJ2 desta segunda termina aqui. Uma ótima noite para você. Para rever tudo o que a gente exibiu, basta acessar o Globoplay, que está aparecendo aqui embaixo, para rever as nossas reportagens. Fica agora com um salve, se quem puder, e logo na sequência as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Assista agora a sua novela das 7. Salve-se quem puder. Saboreie com presunto satia.